Oi, 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 oi. Aí pessoal, desculpa o atraso. Alguns previstos técnicos. Agora mudando um pouquinho mais, a gente passou o dia falando sobre web, empreendedorismo, acessibilidade na web. E agora o Luiz vai trazer pra nós um pouco sobre os estudos dele, as experiências dele. Ele tentou montar aqui um mini laboratório das experiências dele. Bom, quem é o Luiz? O Luiz é técnico em processamento de dados e atua como desenvolvedor web há mais de 10 anos. Trabalha atualmente desenvolvendo projetos e instalações interativas que utilizem computação embarcada e integrem APIs de plataformas ou redes sociais. Atualmente é co-organizador do Google Developer Group de São Paulo e editor da revista iMasters. Luiz, é contigo. Obrigado. Primeiramente, boa noite, né, quem está acordado até agora. A Campus Para, eu sei que é um processo bem intenso e ultimamente eu passei de todas as outras, então eu sei como é que é e ter fôlego pra estar aqui ouvindo essa palestra. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Primeiramente, o nome da palestra é o que nós falaram sobre internet das coisas, né? E essa palestra promete ser polêmica ainda. Bem, esse é o meu contato, eu arroba luizleão.com.br Eu não sei porque todo mundo coloca o e-mail eu arroba o meu domínio.com.br, né? Mas, tudo bem. Eu segui a lógica que todo mundo, o padrão que todo mundo usa. Eu faço muitas coisas e queria destacar entre quatro delas principais, que são coisas legais, eu acho que vocês vão gostar. A primeira é o Garoa, que é um Hackerspace aqui em São Paulo. Então, quem é aqui de São Paulo? Ah, que bom. Olha só. Esse Hackerspace é uma oficina colaborativa, a gente tem equipamento, o Arduino e muitas coisas que você pode utilizar sem ter custo, é só aparecer lá num dia que tem algum sócio para abrir espaço. Fica do lado do metrô Pinheiros, da linha amarela. E o site que tem informações sobre espaço é o garoa.net.br, tá? A gente, toda quinta-feira, a gente fala de Arduino, que é a noite do Arduino. E nos outros dias da semana tem sempre atividade. Então, quem puder, aparece lá. Bem, a outra é o GDG. O GDG é o Google Developer Groups, é um grupo focado em plataformas Google. E a gente é uma comunidade também. Então, a gente tem dois encontros mensais. Um sobre Android, um outro que a gente começou semana passada, tema livre. O de Android na primeira terça do mês, o tema livre vai ser na terceira terça. Uma outra coisa, a revista em Masters, que eu sou co-editor lá. Pior que eu não trouxe numa edição, acabei deixando lá na bancada. A gente também fala de tecnologia lá. E por último, fazedores.com, que agora é um blog, que traz a ideia do movimento maker, de você fazer as coisas e aprender com isso. E eu estou como colaborador do blog. Mas ele vai ter várias novidades daqui para frente. E aí, o que realmente é a internet das coisas? Porque a gente normalmente fica falando que ligar um Arduino na internet, já é a internet das coisas. Ligar um relé, automação residencial, tudo é a internet das coisas. E, cara, não. Não é isso. O termo surgiu em 2009. Foi esse carinha que chama Kevin Ashton. Ele publicou numa revista sobre RFID, falando desse termo em 2009. E aí, ele lança uma dinâmica que é, exatamente. Internet das coisas é quando um dispositivo consegue se conectar, identificar, e, automaticamente, catalogar toda a estrutura que está em volta dele. Então, pega um pouquinho do que eles chamam de Big Data. Quem é que sabe o que é Big Data? Quem não sabe o que é Big Data, está relacionado ao armazenamento e tratamento de muitas informações, a nível estratosférico, como, por exemplo, o que o Google faz com a plataforma dele. E essas representações, esses objetos que são identificados, ele tem uma identificação física e tem uma identificação virtual dentro desse meio. Por que ele fala isso? Porque a gente é um... O ser humano em si, as pessoas, elas são geradores de informação. E a gente gera informação hoje como? Apertando um botão. Muitas das vezes apertando um botão. E a proposta dele é exatamente fazer o contrário. De que as máquinas comecem a fazer esse armazenamento de informação e essa busca de informação independente do ser humano. Por que? Alguém consegue explicar por que é melhor as máquinas fazerem isso do que a gente? Ninguém? Porque, se a máquina fizer, ela não corre o risco de armazenar informação com erro. E, gente, quem nunca postou isso no Facebook? Ah, está vendo? A gente postou, está vendo? É triste, mas é verdade. É essa de informação que a gente está gerando nas redes sociais todos os dias. Eu deixar o gato passando mais uma vez, mas é melhor pular, né? Enfim, aí, isso é uma parte do artigo dele, que ele fala exatamente se os computadores conhecessem tudo o que é necessário conhecer sobre as coisas e usar a data que eles geram, armazenam sem nenhuma ajuda de seres humanos, a gente poderia ser capaz de traquear e contabilizar tudo, né? E o resultado disso é reduzir custo, reduzir lixo, né? Mas lixo de cintura de informação e reduzir perda de informação. A gente perde informação o tempo todo. Lembrando, esse vídeo do gato aqui, só para falar e reforçar essa questão do quanto de informação que a gente gera, quando eu baixei esse vídeo, ele tinha 17 milhões de acessos, de visualizações. Quem sabe a população do município de São Paulo? São 11 milhões, segundo o estimativo do IBGE. Então, para você ver, um vídeo desse, mais pessoas viram do que pessoas que estão morando em São Paulo. E aí, o que que, falando, sabendo que a internet das coisas está relacionado aos objetos que se autocatalogam, que são interconectáveis, que são interoperáveis, quais são os problemas desses objetos? Primeiro, qual que é o protocolo que eles usam? Então, mesmo que você vai trabalhar com o Arduino, que não seja a internet das coisas ou o que for, você vai ter um grande problema que é, qual o protocolo que eu vou usar e para o que que eu tenho que fazer para que ele seja um objeto conectável? Ah, vou utilizar a internet, vou ter que colocar uma placa de rede ou um conector de rede no meu dispositivo. Vou usar Wi-Fi, aí qual rede? aqui na Campus Party a gente tem um problema com Wi-Fi que a rede A, B, A, G e A, N, A, N 2.4 não funciona. Por quê? Porque tem muitos dispositivos rodando no mesmo espectro e aí, em vez de você ter informação e o tráfego rodando fluido, você tem um monte de ruído e ninguém consegue conectar. Então, tipo, não adianta fazer um projeto de internet das coisas dentro da Campus Party que vai usar Wi-Fi. Você tem Bluetooth e o que a Apple lançou com o nome de iBeacons que está relacionado ao Bluetooth Low Energy. Um Bluetooth que não consome tanto energia como dispositivo normal. Você tem ZigBee que geralmente ele começou sendo utilizado para telemetria de caminhões que fazem mineração. Eu já vi um projeto desses que dentro de uma mina um dispositivo ZigBee ele conecta numa rede que eles chamam de Mesh. Então ele vai passando informação até o próximo até chegar no concentrador que vai pegar essa informação tratar ela e fazer algum tipo de saída. Você tem o RFID ou NFC que eu coloquei na mesma categoria mas eles são um pouco diferentes com relação ao formato de uso mas são praticamente para transmitir alguns dados e armazenar informações como cartão de crédito o bilhete único por exemplo NFC e som em luz que é uma coisa legal que eu só vi sendo utilizada hoje para a publicidade. Eu vou mostrar um exemplo aqui na frente que usa luz para mandar informação por exemplo se você chegar aqui e está me ouvindo falar ao mesmo tempo tem um áudio inaudível que está passando um ID que se o seu aplicativo reconhece isso ele vai te dar um conteúdo complementar ao que eu estou falando bem padrão entre os fabricantes quem nunca teve esse problema lembrando que isso aqui também se refere a obsolescência programada então quem usa Apple sabe bem o que eu estou falando e não só sobre padrão dos fabricantes porque cada um lança um tipo de dispositivo um tipo de conexão um tipo de API alguns não te liberam API de forma pública por exemplo as TVs da FIPS você não consegue o SDK para desenvolver algum aplicativo ou para comunicar com a TV mas ao mesmo tempo as outras estão disponibilizando de certa forma padrão entre os fabricantes eu acho que é uma coisa que é o grande desafio de internet das coisas enquanto não tiver isso nenhum dispositivo vai ser capaz de comunicar com o outro e de autodescobrir o que que tem na casa na rede ou no espaço que ele está situado isso aqui é da Cisco ela fala com relação ao número de dispositivos que são e que 99% não está isso não é novidade e não só pela conexão mas hoje a grande questão é que tem que ter interoperabilidade então eles têm que conversar entre si e esse é a realidade isso aqui é só um gráfico para falar sobre lembrando o conceito de internet das coisas original dispositivos se conectando então eles começaram com as RFID tags que hoje são utilizadas e a gente isso aqui está batendo certo é utilização é resolução de custo para gerar os dispositivos conectados e começar a aplicar no market vertical então questão de comida questão de gerenciamento de documentos os passaportes hoje já tem NFC então o ponto que a gente chegou é esse e o meu sonho cara é conseguir pelo menos chegar nisso aqui é posicionamento ubiquito está está rolando de certa forma os iBeacons são acho que um protótipo o que vai começar a definir como padrão para localização em door localização em espaços pequenos e onde o satélite não chega e aí vamos para a parte legal é isso é internet das coisas tem um aparelho que consegue ligar via algum tipo de rede um led quem acha que é internet das coisas levanta a mão não não é não é internet das coisas porque primeiro ele não ele é único ele não está fazendo nada além de ligar um led de certa forma quem fez isso aqui deu uma roubadinha porque beleza tem um dispositivo com wi-fi aqui ou com uma conexão de rádio mas a questão é como que esse aplicativo está descobrindo esse dispositivo e só esse aplicativo vai ser capaz de controlar esse led se você tentar instalar algum outro não não vai rolar isso é internet das coisas é não também não é eu só coloquei não está fácil primeiro vamos ver o que a gente tem aqui tem rede e tal mas é um dispositivo que é o único que está dentro da minha casa e que se eu não saber como configurar ele ninguém mais vai usar e não você não vai chegar em casa e não vai ligá-lo usar de casa remotamente não oi o que está aí o que está aí não é outro o que está aqui eu vou mostrar daqui a pouco é um exemplo de como criar um dispositivo conectado usando isso aqui isso aqui é uma plaquinha de wi-fi na verdade é ZigBee se não me engano que está controlando uma tira de led RGB é internet das coisas? não não é? tá o que mais que eu tenho? isso aqui é um projeto do kickstarter ele está aqui viu é um tipo de microcontrolador que tem uma plaquinha de wi-fi aonde você acessa um site configura ele e uma vez configurado ele tem acelerômetro temperatura se você der uma batidinha nele o servidor recebe essa informação e você fala assim ó se a temperatura de casa ou de onde ele está subir tantos graus você faz uma determinada ação então essa ação pode ser piscar luz pode ser é mandar acessar um link mandar um e-mail mandar um SMS é internet das coisas? não errou não é pelo seguinte ele só funciona só ele e se eu colocar dois dispositivos iguaizinhos aqui o que vai acontecer? nada eu vou ter que configurar ele vou ter que configurar o outro eu não tenho eles não se descobrem dentro da rede eles não comunicam entre si ele é uma coisa única que está ali e que se a pira dele acabar eles não vão ficar nem sabendo então não não é internet das coisas não dá pra ler não mas aqui está escrito aperte um botão para ter wi-fi essa é legal vai é internet das coisas? pô ficou fácil né está tudo ou não? não não é apesar de que ele deve estar comunicando com o servidor de que vai fazer autenticação ele vai te dar um token para você acessar a internet tipo esses vouchers que vocês pegam aqui para acessar o wi-fi da Campus Party mas não é se eu não tiver o padrão dele configurado ter toda a infraestrutura que está por trás da fazer isso funcionar não então ele não é multiplataforma ele não vai ser não vai ser possível de utilizar no outro ambiente que não o ambiente que ele está instalado e aí lembrando né esse daí cara a internet é feita disso isso é a internet das coisas? ah eu ia falar que era mas não é não bem é isso é para lembrar da questão da gente gerar informação e aí eu vou mostrar isso aqui isso aqui é da General Electric com outra empresa é um cofrinho você instala o aplicativo no celular você vai adicionar o dispositivo você vai falar qual que é a sua rede que você está conectado e aí o que vai fazer? lembra da luz que eu falei lá como protocolo de comunicação ele usa o branco e o preto da tela do celular como padrão de transmitir informação então a configuração de Wi-Fi de usuário e senha é feita você aproximando o celular ele pisca isso faz o padrão para que o o hardware detecta como sendo um padrão de comunicação e aí passa o SSID e a senha da rede tá isso é a internet das coisas? não também não é porque primeiro eu tenho que abrir um instalar um aplicativo é igual QR Code né tem que instalar um aplicativo logar com a minha conta colocar na rede chegar no porquinho fazer a configuração depois que você fez isso tudo que ele começa a conectar com o celular então segundo o padrão lá atrás isso não é a internet das coisas eu não tinha que fazer isso o ser humano não tem que estar envolvido no meio do processo para fazer esse tipo de configuração mas vai é legal né então não não é o que a gente as coisas é uma utopia da forma como ele como ela foi explicada e um pouco isso é um pouco de verdade assim tem muita coisa rolando isso aqui é um exemplo mas ainda assim a gente não chegou no ponto de que os positivos vão se comunicar automaticamente e eu estou falando automaticamente porque tem que ser automático mesmo agora tem isso aqui ó que não é internet das coisas já vou avisar mas ele mostra o que é o conceito de internet das coisas eu vou mostrar pelo vídeo isso é um led normal aproximou o led e piscou né é outro igualzinho você viu que piscou aqui piscou lá você teve que falar que esse dispositivo qual que é a função dele dentro do processo é óbvio que a função ele foi feito para ser isso tá isso meio que acontece com o ZigBee então se você manda o sinal para um hardware ele vai espalhando esse sinal até chegar no destino que o pacote foi destinado vou me manjar um cenário que eu tenho um celular aí de repente eu estou aqui na Campus Party e quem que já ouviu falar de Bitcoin ou já utilizou ou já minerou ou fez alguma coisa ah se eu já sei que legal imagina que você tem um hardware de Bitcoin instalado num ponto da rede aqui na Campus Party e aí de repente cara quantos computadores estão rolando aqui e se você conseguisse fazer um cluster de máquinas que vão doar o processamento dela para que esse cara que começou a fazer o processamento use essas máquinas então imagina que esse computador inicial ele manda o pacote para a rede e fala assim galera preciso de processamento quem tem processamento sobrando aí e essas máquinas todas independente se ela é Linux se ela é Windows se ela é Mac independente de qual versão da distribuição do Linux já está rodando qual versão do Mac ela está rodando ela pudesse falar assim olha eu tenho tanto de processamento livre aqui pode usar sem você fazer nada então você começa a distribuir o pacote para ser processado as máquinas vão respondendo as que vão caindo automaticamente saem desse desse pedido que você fez e ao mesmo tempo você tem um cluster de processamento gigante internet das coisas deveria ser isso tá e aí já que a gente não está hoje no nível de falar de internet das coisas vamos falar sobre dispositivos conectados que é colocar internet nas coisas né apesar de parecer a mesma coisa mas não é porque qual que é a ideia e que é o exemplo que eu vou fazer aqui a gente tem muito sensor por exemplo de Big Data nesse ano no Campus Party eles colocaram mais ou menos 500 desses hardwares aqui que é o que é um Arduino tá esse aqui é um Arduino Leonardo que é uma versão a versão mais nova do Arduino e em cima dele tem uma placa que é essa plaquinha aqui que é um conjunto de sensores então tem um XB que é aquele protocolo de rede mesh que eu tinha falado mais cedo e além do XB ele tem sensor de gás aqui não tem nada conectado mas eles essa plaquinha era multiuso né então se ele queria fazer um sensor uma dessas pra ler informação de gás eles colocavam um sensor de gás se quisesse informação de microfone e de volume eles colocavam um sensor aqui se quisessem pegar espectro eletromagnético estivesse rodando eles colocavam outra plaquinha multiuso lá dentro e tinham 500 delas o que que acontecia de tempo em tempo elas mandavam pacote pra rede e tinham os concentradores que puxavam essa informação salvavam na nuvem e a nuvem tinha um processamento pra te dar o que que aquilo significava isso eu acredito que é o princípio de internet das coisas é óbvio que é um lugar controlado é um hardware controlado esse hardware não conversa com mais ninguém mas ao mesmo tempo ele tá coletando informação e se eu colocar um desse igualzinho na minha rede ele já vai ser auto identificado você não vai ter que fazer mais nada pra com ele a única coisa que vai acontecer é que na nuvem vai aparecer um código novo que não tava anteriormente cadastrado e aí a da fruit tem feito uma maquininha open source então vocês podem baixar no site todo o processo de montagem o esquema de corte a laser desse hardware essa impressora que você compra também na da fruit ela não é totalmente aberta mas enfim o código que roda dentro dele também tá livre ela não é internet das coisas mas ao mesmo tempo é um dispositivo conectado uma vez que você usa uma API pra fazer pra mandar um dado pra ela que pode ser uma imagem pode ser um tweet pode ser quando alguém deu check na tua casa pode ser quando o sensor de presença da tua casa ligou e você detectou isso e mandou um sinal pra essa pra essa pra essa API tem uma outra coisa também que a Ford tá desenvolvendo que é esse SYNC tem aqui na Camps Party lá no estande da Ford ele pega a telemetria do carro e te dá ela em formato JSON isso surgiu baseado num protocolo que uma empresa tinha criado que chama Bug Labs aí esse protocolo a Ford adotou e deu o nome pra ele de OpenXC e esse OpenXC não é nada mais nada menos do que um hardware arduino que conecta no barramento do computador de bordo do carro pega a informação toda traduz e te cospe um JSON via bluetooth ou via wifi você pode baixar o código montar o hardware e ligar no teu carro é óbvio que não é todo carro que vai funcionar é óbvio que é só no carro da Ford nos modelos XYZ que eu não lembro quais são mas não deixa de ser um dispositivo conectado que você pode tentar fazer alguma coisa legal eles fizeram um esquema no hackathon pra localizar o sistema de pedir táxi é integrado com o carro com essa plataforma e aí como isso aqui é um kit de desenvolvimento você pode pegar isso fazer em loco não precisa ter o carro imagina comprar um carro só pra fazer isso seria fora e eu não sei quanto que é o custo disso de repente lá eles têm essa informação e aí vocês conseguiriam fazer algum tipo de sistema integrado com o carro aí quem mais fez isso Apple né Apple tinha que fazer também é o seguinte é da Apple quem mexe nisso é só o fabricante então enfim não tem muito o que falar o Google também tá entrando na onda então eu vou mostrar pra vocês ó são duas versões do que eles chamam de Android Development Kit a primeira versão é essa daqui deixa eu ver se eu vou conseguir deixa eu colocar no então não é nada mais nada menos que um Arduino embaixo e em cima é um shield com relé sensor de temperatura luz uma que é sensor de toque um monte de botões um joystick e aqui tem 3 LEDs RGB e aí o que aconteceu com o Google ele percebeu o seguinte esse primeiro kit quando você conecta o Android numa porta USB nessa portinha aqui o hardware fala pro Android qual que é o aplicativo que é compatível com ele tá então o que vai acontecer se isso aqui tá ligado por exemplo uma esteira ele vai falar que é um aplicativo de esteira e aí na verdade ele passa um URL e um ID e o aplicativo que você desenvolveu em Android ele faz o que ele chama de intent olha se vê alguma conexão alguma mensagem falando que é esse hardware eu quero ser um dos que eu sou responsável por tratar esse tipo de informação e ele abre outro aplicativo ah mas eu não tenho aplicativo instalado como é que eu faço ele manda uma URL então se não tem nenhum aplicativo que vai resolver tratar esse tipo de hardware a URL vai falar qual que é o aplicativo no Market Store ou qual que é o primeiro aplicativo que vai tratar isso e aí qual que é o problema disso você dá pro usuário final esse tipo de coisa pra ele usar ele não vai primeiro tem um monte de contato tem fio você pode tomar choque isso aqui é pra teste isso aqui é pra desenvolvimento e eles entenderam isso porque primeiro os desenvolvedores pegavam e disser ah o que eu faço com isso agora não você tem que fazer um hardware que vai encapsular isso porque isso aqui você não vai colocar na mão do cliente aí eles fizeram esse segundo aqui essa plaquinha preta que o melhor a visualização melhor dele é essa daqui então é óbvio primeiramente ele funciona como rádio relógio ele tem bluetooth então é uma versão nova que aceita conexão bluetooth e inclusive áudio bluetooth enfim ótimo rádio relógio o pessoal também entendeu que não é isso o produto final você tem que fazer o seu próprio mas acho que é o começo para se pensar como que o hardware vai começar a comunicar como que os dispositivos conectados vão começar a conversar com o smartphone e com outras coisas dentro do ambiente e aí vou falar um pouquinho sobre o que está falando de automação residencial hoje a gente tem isso aqui é o smart things é uma forma de é um hardware que você conecta na tomada da sua casa no interruptor e em qualquer outra qualquer outro device que vai controlar alguma informação da tua casa e através do aplicativo você começa a pegar informação por exemplo de temperatura e ao mesmo tempo ligar o ar-condicionado desligar a luz fazer algum tipo de automação mas esse não é o único a gente tem por exemplo vários outros exemplos esse é o NERST o Google comprou essa empresa aqui por 2 bilhões então eu acho que a gente pode esperar que alguma coisa vai acontecer com a internet das coisas e principalmente com casas inteligentes então o que a gente fala de dispositivos que vão detectar o que está acontecendo se existe uma chance de acontecer isso do ponto de vista de automação residencial esse cara começou a fazer isso tem uma API ainda está muito recipiente mas a lógica de funcionamento dele ainda vale a pena de se pensar o que vai acontecer e o que o Google vai tentar fazer com isso eles tinham um projeto que chamava Google at Home que morreu há uns 2 anos atrás que era exatamente controlar a iluminação de casa então talvez isso aqui seja um novo gás para fazer alguma coisa isso aqui eu vi ontem ele chama Ninja Blocks que também é para automação residencial eles prometem ser o futuro da automação residencial não sei ainda o que vai acontecer mas eles estão lançando um produto que chama Sphere e que teoricamente vai ser o hub de informação do outro caso mas não sei aí tem esses carinhas aqui cada lâmpada dessa custa 65 dólares esse é o grande problema dessa lâmpada e o que a RU faz a RU é da Philips e é uma lâmpada RGB que você tem um concentrador ligado na sua rede via cabo de rede mesmo não é Wi-Fi nem nada por um lado é bom porque dá para você ligar uma rua aqui na Campus Party mas o que aconteceu de importante com esses caras quem é que já ouviu falar do Ambilight da Philips que são as TVs que tem uma barrinha de LED atrás que pega informação da tela e dá um preenchimento para aquilo é frirula não sei mas tem gente que gosta mas se eu te falasse que a TV que já tem Ambilight que foi comprada em 2008 ou 2009 ela pode integrar com esses carinhas aqui aí você pensa putz a obsolescência programada não está tão assim é o que está acontecendo agora é é legal né mas qual que é o problema você tem que instalar um aplicativo no seu celular pegar a sua TV falar qual que é a posição dela e falar qual que é a posição das lâmpadas das luminárias dentro do espaço é a informação que ela mandaria para o Ambilight e distribui para as outras lâmpadas e não é só isso está acontecendo com as lâmpadas e está acontecendo com aquele outro sistema que a Philips tinha de iluminação que chama Living Colors que era uma espécie de bolinha que gerava cor RGB mas é frescura também e aí a Philips tem uma API para você fazer essa conexão e a API dela ela dá uma outra coisa importante o que acontece esse router se você conecta ele na tua rede ele manda um sinal para a Philips fala olha o meu IP interno é X o meu ID é Y e o meu IP da rede externo é 200 229 qualquer coisa eu lembro do IP da série e aí o que vai acontecer se eu acessar esse endereço aqui metru.com barra pi barra nupnp ele vai ver que eu estou dentro desse mesmo IP válido da internet e vai falar olha a Ru que está aí é esse ID pode acessar aí beleza como é que você resolve segurança disso se você acessar esse endereço da Ru sem nada ele vai bloquear se você apertar um botão no hardware e acessar esse endereço ele vai deixar você acessar e vai te dar uma chave um token que vai valer enquanto você precisar usar dele beleza é uma API pode ser internet das coisas se eu conectasse com outros dispositivos talvez mas ao menos já tem uma API para você começar a trabalhar nisso é óbvio não é barato e esse é o grande problema deles esse carinha aqui quem já ouviu falar tem mais gente o Chromecast ele eu costumo falar que ele é o futuro ele é a Google TV numa versão nova tá ele não tem disco ele não armazena nada é tudo streaming mas ao mesmo tempo quando ele conecta na porta HDMI da TV o que ele consegue fazer o HDMI tem um protocolo que você tem um sinal dentro desse protocolo e dá alguns comandos para a TV então teoricamente isso rola no Raspberry Pi também quem tiver com o Raspberry Pi tem um programa que chama uma biblioteca chama libcsc e essa biblioteca ou no caso do Chrome você consegue passar informação para a TV e receber informação de volta então se eu pegar o controle da TV e apertar aquela setinha para baixo eu consigo navegar no XBMC rodando o Raspberry se eu fizer a mesma coisa no Chromecast hoje eu não faço nada mas se eles implementarem alguma coisa eu consigo fazer isso e aí a gente tem além de outros dispositivos conectados os wearables o flowbench é um wearable isso é um wearable é tudo aquilo que você está junto do seu corpo que não é o celular então está fácil de descobrir a gente tem hoje a maioria são relógios tem o Peeble eu não coloquei ele aqui esqueci ah não o Peeble é esse aqui é uma versão nova dele tem esse MyBases isso aqui é o Fitbit para controlar é um acelerômetro que também controla o teu sono e o Felband que diz que é para esporte a gente usa porque é modinha imagina um mundo em que a gente vai conseguir conectar esses dispositivos que são os vestíveis com esses dispositivos que vão controlar a tua casa então o que vai acontecer nesse ponto eu não preciso de ter chave em casa eu não preciso ele vai descobrir quando eu estou chegando e já vai ligar o ar-condicionado para a temperatura que eu gosto e ao mesmo tempo vai economizar energia quando ele souber que eu saí de casa ele vai me avisar quando eu não estiver em casa que alguém bateu a campainha que alguém tentou entrar lá ou que sei lá aconteceu alguma coisa que não estava prevista lembrando que tem muita coisa para acontecer ainda e o que a gente espera é que isso seja o início e que a gente consiga fazer coisas legais em cima disso e aí vamos passar a demonstração como que está meu tempo? tem tempo ó, tem tempo que bom ah, peraí tem informação da demo ainda é deixa eu mostrar primeiro aqui e aí isso aqui é um Raspberry Pi tá o que está rolando? eu estou usando as portas dele que são compatíveis com as portas do Arduino então eu posso falar que é uma porta de I.O. posso usar ela tanto para a entrada quanto para a saída e uma delas está funcionando como saída e outra dela está funcionando como entrada então a verdinha aqui ó é uma porta de entrada e a amarela é uma porta de saída por quê? a verdinha ela está ligada num botão aqui então se eu apertar esse botão o programa que está rodando o Raspberry Pi ele vai receber essa informação e vai fazer alguma coisa com ele ao mesmo tempo se eu fizer alguma coisa é no sistema que está rolando o Raspberry Pi ele pode ligar no caso aqui é um relé tá então é fiz alguma ação lá esse relé vai ligar e ao mesmo tempo esse LED que está aqui que é azul também vai acender voltando para a apresentação o que é que eu preciso fazer para colocar alguma coisa na internet tá primeiro eu preciso de um servidor que está na internet que está na nuvem que qualquer pessoa pode acessar esse servidor eu estou utilizando na plataforma Heroku primeiro porque ela é de graça e é para esse tipo de uso e aí era mais fácil fazer e criar uma conta lá e colocar ela funcionando e ela está rodando eu criei um aplicativo em Node.js Node.js é uma linguagem de programação baseada em JavaScript e o legal dela é que a parte do protocolo de servidor eu implemento tudo com uma linha então eu falo assim olha eu quero receber um HTTP com tal padrão de URL e você vai tratar nessa é é simples assim depois eu mostro o código e eu preciso do hardware que é o que eu mostrei para vocês o Raspberry Pi tá eu estou utilizando uma distribuição do Linux que está é o Raspbian mas ele está conectado ele está utilizando o Coder que é um projeto que o Google lançou para ensinar a programação para criança usando o Raspberry Pi então você grava o sistema operacional no cartão e ele te dá uma interface que tem um servidor Node.js também mas a parte de front-end embutida então você cria sempre um aplicativo com um JavaScript um CSS um HTML e um arquivo para o Node.js eu estou usando a parte de eletrônica que são aqueles LEDs fios relés e resistores e eu estou usando eu usaria um acionador tá eu ia passar aqui aqui ó vamos voltar primeiro eu estou usando um acionador que seria um dispenser automático agora deixa eu passar na lista que eu cortei slide né então o Raspberry Pi aqui ó são os pinos que eu posso usar para input e output então estou utilizando 5 volts 3 volts o IO7 e o IO4 cadê ele? 3 enfim mas era esse 5 aqui é o 5 e o 7 é relés de resistores e o acionador era para ter um dispensar automático aqui que ia dar MMS tá mas aconteceu isso parou no correio foi mal galera e aí qual que é a ideia do negócio? eu vou dar uma URL pra vocês não tem acionador não então vou mostrar só no LED acessem agora esse endereço quem tiver com smartphone ou quem tiver com internet também eu vou eu vou mostrar uma peraí olha só eu estou apertando o botão de um site tá ele está comunicando ele está mandando WebSocket para o Raspberry Pi um pacote esse pacote está sendo interpretado ele vê que é um comando de ligar acionar a saída e aí ele manda o sinal esse transistor que está aqui alguém já deu like aí esse transistor que está aqui ele converte 3.3 volts em 5 manda 5 para o relé vocês estão que dão like né galera não era fazer isso agora não peraí então o que aconteceu eu poderia usar isso aqui como uma vending machine que te dá qualquer coisa se você der um like tá quem que é Igor? cara não vou te dar um glass não tá ó você pode escolher você quer um droid ou quer um óculos do Facebook droid né sabia quem que é Vitor? é o óculos cara é só adesivo um abraço eu ia mostrar um outro tem Vitor? é isso aí galera todo mundo dando like no fazedores o código do Coder tem esse site aqui é o googlecreativelab.github.io e aí lá tem os projetos do Coder para você usar o Raspberry Pi então cara é auto-explicável e ele só não tem essa parte de comunicação com o servidor que está acontecendo com o que eu fiz no Heroku mas isso o resto rola tranquilo tipo essa demo que eu coloquei aqui de apertar o botão e ligar ela vai rolar ao mesmo tempo se eu apertar aqui olha o LED embaixo acendendo o LED virtual né ok vamos fazer uma outra coisa para que eu estou usando esse glass aqui vamos ver se vai conectar vou colocar na lateral aqui cadê meu mouse só fazer uma outra coisa aqui eu vou ter que bloquear vocês de dar like quem está com a tela aberta aí ficou deixou de ficar verde ficou branca né vou fazer de novo ficou verde vai demorar um pouquinho mas ficou verde aí então estou conectando em tempo real com todos os devices que estão conectados nisso eu estou usando o WebSocket que é do HTML5 deixa eu desconectar aqui para vocês não ficarem dando like embora eu goste de que vocês façam isso cadê o mouse de novo aí ó vamos tentar uma coisa não sei se vai funcionar peraí ok glass open door isso sempre acontece comigo tá quem já ouviu falar do do Oi Casa ops peraí que caiu a internet pô pior que eu não vi quem deu like né não separe só um minutinho galera o estranho é que está pingando então não sei o que está rolando deixa eu ver que rede que ele está conectado é desconectou caiu o meu Wi-Fi não sei o que está Daniel, quer chegar aqui para resolver o Wi-Fi? Ah, o pior é que está conectando, está pingando, então, deixa eu colocar o IP. Eu vi o teu tweet, viu? Ah, foi. Ok, vamos tentar de novo. Ok, Glass, Open Door. Ah, funcionou. Então, tipo, imagina que, ok, o ideal mesmo é que eu não teria que dar esse comando. Quando o Internet nas coisas fala, o ser humano não tem que estar envolvido no processo, eles simplesmente tinham que parar na frente da porta e abrir a maçaneta e ela já ia estar destravada. Mas, Internet nas coisas, hoje é isso, tá, galera? Então, não tem muito o que fazer. E aí? Eu quero que vocês lembrem o que eu disse hoje, tá, com muito carinho e comecem a pensar o que vocês querem realmente para a Internet. E vou deixar o que é a Internet hoje para vocês. Obrigado mais uma vez, e se alguém tiver alguma dúvida, tem tempo ainda? Tem? Tá. Dúvidas? Alguém? É isso aí. Ah, foi? Espera aí. Está sem som no dele. Pronto? Vai, vai. Ok, ok. Uma das coisas que você disse foi a questão que, para a Internet das coisas funcionar devidamente, seria a questão de um protocolo, um protocolo que funcionasse dessa forma. Eu tenho lido, tem algumas pesquisas em relação a SDN, OpenFlow, assim, para a criação de novos protocolos, justamente para essa visão de Internet do futuro, né? Mudar essa forma como a gente tem a comunicação, substituir esse nosso protocolo IP tão cheio de problemas, né? Aqui, queria saber a sua opinião. O que é que você tem visto, assim, de desenvolvimento em relação a esses protocolos? Se você acha que tem alguma coisa que está um pouquinho mais próximo de trazer algo que torne a Internet das coisas um pouco mais palpável? Tá, tem um protocolo, na verdade são dois, tem um que chama Gini, J-I-N-I, e Jinx, J-I-N-X. Ele foi lançado, se não me engano, em 2003, foi até o Manuel Lemos que tinha me falado dele, e meio que o protocolo morreu. Ele foi baseado em Java, mas ele tinha todas essas questões de discoverabilidade da rede, de auto-negociação, de identificar recurso. A API deles era auto-documentável, então, ao acessar você já descobria quais eram as funções que estavam disponíveis, mas não deu nada, assim. E aí essa que é a grande questão, tipo, quando que isso vai começar a ser de fato alguma coisa? Se você pensar no ZigBee ou no XBee, teoricamente ele tem o poder de ser uma coisa muito foda, mas ao mesmo tempo o custo dele é muito alto. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu espero que com essas coisas que estão acontecendo, os protocolos comecem a ser criados de fato. Eu acredito muito no protocolo REST, na forma de comunicação que você chama HTTP, puro como ele tem que ser, usa PUT para subir algum tipo de coisa, para gravar algum tipo de coisa em banco, usa o Delete, usa o GET para consultar, mas ao mesmo tempo, só isso não vai ser suficiente para quando você está trabalhando com dispositivos conectados. Então, não sei. Ao mesmo tempo, eu sou muito otimista com isso, porque, cara, é muito foda você brincar com essas coisas. E ver que vai acontecer, ver que você consegue com pouca coisa, tipo, um computador que custa 60 reais, ou um pouquinho mais, se você for olhar o dólar, dá 35 dólares. Você consegue transformar isso em uma coisa poderosa. É óbvio que tudo que você vê hoje com Glass, Glass é uma coisa que tem muita discussão, tem gente que está pesquisando do ponto de vista de usabilidade, mas, por exemplo, por pessoas que tem Parkinson, tem Alzheimer, mas se você pergunta para o desenvolvedor que tem o Glass hoje, você pergunta, ah, o que você está fazendo? Ah, estou só usando. Então, assim, é difícil pegar alguém que pegou, eu peguei o Glass agora emprestado do Heitor, quero o Heitor. Obrigado, Heitor. Só quem quiser o Glass, pega com ele, não é meu não. E aí, cara, eu abri a ideia de desenvolvimento do Android, fiz o negocinho rapidinho e testei. Tipo, cara, o que custa as pessoas começarem a fazer isso? Ah, custa 1.500 dólares, que é o preço do Glass. Mas por que o Google não lança uma porra de emulador, desculpa o palavrão, galera, do emulador que vai resolver esse problema e vai deixar qualquer um desenvolver? Pelo menos eles já liberaram o GDK e a API, a Amirror API, que antes disso, nem isso estava liberado. Mas, enfim, acho que as coisas estão acontecendo e cabe a nós tentar fazer alguma coisa usando a criatividade do brasileiro para desenvolver coisas legais. Não sei se eu consegui te responder completamente, mas é isso. Mais alguém? Lá atrás. Eu vou deixar adesivo aqui, ó, quem quiser, aí vem calmamente, depois quando terminar, e pega comigo, tá? Oi, boa noite, pessoal. Só vou fazer uma pergunta. Diga. Meu projeto de faculdade, eu desenvolvi justamente no Arduino, um projetozinho pequeno alarme. E eu queria só te fazer essa pergunta o seguinte, o Shield GSM, ele envolve a internet das coisas? Cara, eu diria que não. Não pelo seguinte, você vai ter um Shield GSM, aí você vai ligar o Shield GSM num concentrador ou vai ligar no device final? E outra, se eu sei colocar o mesmo device dentro da mesma rede, o que vai acontecer? Eles vão se auto-identificar e vão usar o celular só de um? Ou eles vão fazer balançamento de carga e quando um chip de cá cair, ele passa para o outro? Geralmente, o que eu fiz foi, ele está cadastrado com um chip só, então ele não vai ter essa comunicação automática, né? Então, é exatamente essa que é o paradigma hoje de internet das coisas, tipo, se eu tenho o mesmo hardware no mesmo local, esse hardware começa a compartilhar recurso com o outro. Se adaptar a qualquer coisa. É, tipo, por isso que eu falei que internet das coisas hoje, no termo original, é utopia, não existe. E se existe, existem casos bem estritos de uso com uma coisa que, num ambiente controlado, entendeu? Não sei, eu espero que isso consiga deixar de ser utopia e começa a ser realidade. A gente está num ponto, naquela curva aqui, a gente está mais para 2010 do que para 2015, mas vamos tentar agilizar isso, né? Mais alguém? Você? Estamos com o tempo ainda? Cinco minutos. Cinco? Cinco minutos, hein, galera? Tá, cinco minutos. O uso de agente de software seria um dos caminhos para facilitar uma internet das coisas reais? Tu tendo programas, softwares conseguem se transmitir entre dispositivos, fazendo coleta de informações e distribuindo também informações? Cara, não sei te responder isso. Eu preferiria que, tipo, o hardware em si, ele tem um comando, uma espécie de software rodando nele, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu trabalharia com agentes coletando informação. Acaba que aquele esquema dos sensores que eles usaram no Google, tinha um agente fazendo isso. Não era os hardwarezinhos mágicos que comunicavam entre si e eles resolviam e jogavam para a nuvem, não. Tinha um monte de roteador espalhado no espaço, que ia receber informação e a partir dele ia para a nuvem. E outra, o Arduino, isso aqui, não é capaz de processar essa informação. Ele sequer é capaz de fazer HTTPS. Então, não dá. A questão é, precisa de alguma coisa além disso. E eu acredito muito na questão de uma casa onde você tem um hub de inteligência na casa. Eu não preciso mais ter um notebook. A minha casa tem esse hub, eu tenho uma tela que, na hora que eu chego ali dentro, ele começa a consumir recursos de um outro lugar. Se eu quero, sei lá, de repente, aumentar o volume de processamento, ou a capacidade de processamento daquele dispositivo, eu pego um outro dispositivo igual, coloco do lado, e ele começa a... Ele pareia e vê que tem mais coisas. Tem mais recursos para ser utilizado. Então, eu não sei se isso é uma resposta ideal, porque você está perguntando, mas... Eu acho que a gente só pode ser utilizado, mas não sei como ainda. Escondeu? Mais uma? Alguém mais? Boa noite. Uma pergunta, não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas, tecnicamente falando, seria interessante que todo dispositivo funcionasse já em PV6, né? Você chegou a comentar sobre isso, ou não é o caso? Eu tinha que falar disso, eu esqueci. Puts! Uma das coisas, conectividade em rede. Hoje a gente tem a IPv4, né? Que está acabando. E aí, a lógica do PV6 é que... É um metro quadrado, se não me engano. Você pode, tipo, um metro quadrado ou são três ou dez, sei lá. Enfim, dá para colocar um IP numa mosca. E o legal disso seria que todo mundo se conversasse através de PV6. Eu não sei como isso seria possível, do ponto de vista de plataforma, do ponto de vista de infraestrutura de rede sem fio, mas eu acho que é o ideal. Primeiro, do ponto de vista de padrão, seria um padrão só. E, ao mesmo tempo, IPv6. Está com o microfone? É, a questão para o dispositivo ser realmente uma coisa independente, ele tem que ter um IP único, né? Por isso o uso do IPv6. É, exatamente. Mas, tecnicamente falando, a estrutura realmente é complexo de implementar isso. É, mas eu acho que... Ok, obrigado. Acho que pode ser um caminho, né? Eu queria muito que o IPv6 fosse o padrão de endereçamento dos dispositivos. Acho que resolveria muita coisa. Pelo menos a parte de eles se descobrirem e deles serem únicos. É, seria o ideal. Até as pessoas, cada um ter um IPv6, seria bom também. É, mas... Em vez de ter um CPF. Galera, mais uma vez, é isso. Obrigado. Olha o que a gente já era esse pedaço. E agradeço a internet por esses 20 minutos de vídeo. Valeu, pessoal. Tem alguns brindes do W3C aqui nessa mesa. Fiquem à vontade. Ó, o Luiz também trouxe uns brindes aqui. Tem uns adesivos, uns bótons. E aí E aí